Olá vem Quem ousas interromper o meu jogo? Com uma cutscene Parece que você resolveu os seus assuntos Está na hora de devolver um favor Aldovid não gosta de esperar muito, não é? Não, ele não gosta Você vem conosco Aldovid é chato pra cacete 700 contos Óculos, caramba Botou ouro Que já foi a joia da coroa Da frota redaniana Fora de comissão, então Belo barco Precisa deixar as armas para eu te deixar subir a bordo Siga-me Siga-me O navio foi fundado por doações de um velho e fogo As senhoras das famílias mais proeminentes deram as suas joias Um impulso patriótico súbito Você é um vagabundo despatriado Não entenderia o que é amar o seu país de verdade Então tá certo Então tá certo Cadê o coxinha do Aldovid De novo jogando xadrez sozinho Aí estás Precisa algo de mim, Vossa Majestade? Nunca foste de enrolar Muito bem Encontre Encontre Filipa Eilhard Esse é o meu desejo Ordenei que lhe arrancassem os olhos uma vez Mas parece que a sua cegueira não a detém Os meus caçadores descobriram que a senhorita Eilhard Está se escondendo a oeste de Oxenfurge Eles determinaram que ela selou com magia a entrada do seu refúgio Entrar será difícil Acredito que tu consigas Traga até mim Viva Ahn Preciso pensar sobre isso Não demores Não gostaríamos que a Filipa fugisse Novamente Se eu não me engano tem uma série de quest que você tem que fazer Para pegar o melhor final dessa aqui do Aldovid Antes de ajudar ele pelo que eu lembro E obviamente que eu não gosto de ajudar ele Porque o cara é puta fulgado né velho Suas armas Obrigado Não houve armas tão boas A lâmina deve acertar como nenhuma outra não é? É uma questão de mal Não digaço Foi o que ela disse? Então Aí você tem que fazer umas missões antes acho que para a Tris Para você evitar de ajudar o Aldovid E encurralar ele para expulsar ele da cidade Alguma coisa assim Ninho de monstro hein Parece que ser um trabalho para o bruxo Geraldo da Ribeira Parkour Eu já comecei muito bem não é mesmo? Calma 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 Caraca o bicho saiu do Das profundezas dos esquemas aqui mano Calma calma Estou enferrujado Estou enferrujado Fogo Errei Eu preciso comer uma maçã assada para recuperar minha ribeira Preciso comer uma maçã assada para recuperar minha ribeira Agora sim pegue fogo criatura das trevas Agora sim pegue fogo criatura das trevas Eita caralha velho As arpias tem língua aqui As arpias? Eu falo arpias Caramba Caraca eu sou muito bom em abrir porta você viu? Na base do murro Confissão do bruxo Jorge Eu e o Jorge de Gikagen Bruxo profissional até o seguinte Enquanto viajava por Velen foi-me solicitada que testemunhasse no caso de Bartoslav de Lüvenfield Bartoslav é acusado de causar vários naufrades próximos ao farol que ele tem o dever de manter Os navios enganados pelos sinais errantes do seu farol acabam por bater contra as pedras próximas às margens repetidas ocasiões E o faroleiro é acusado pelos acontecimentos Durante o julgamento Bartoslav atestou que ele cumpriu seu dever diligentemente E que os acidentes eram causados por aparições noturnas Enganavam os marinheiros com seu brilho falso Quem investigar da área possa atestar com certeza de que não encontrei sinais de presença de aparições noturnas Também não há sinais de aparições diurnas, mamunes, erninfas ou quaisquer outros espectros que costumam enganar viajantes cansados a pé, a cavalo ou no mar Porém eu encontrei de fato o motivo da catástrofe Elas não eram causadas pelas aparições noturnas, como causado alegou Mas tampouco eram causadas pelo faroleiro Os acidentes eram causados por vândalos locais que acendem fogueiras na colina à noite e roubam os navios que naufragam Encontrei seu rastro graças ao filho de Bartoslav, que me mostrou a cinza das suas fogueiras enganosas O meu testemunho mostra que o faroleiro Bartoslav de Louisfield não é culpado dos crimes pelos quais é acusado e deve ser libertado Também gostaria de pedir humildemente que o oficial colocasse o faroleiro em sua família sob a sua proteção Pois perante a revelação de que o filho de Bartoslav levou-me à minha descoberta certamente haverá alimentos com o desejo de vingança Não posso assumir a tarefa de proteger a família, pois aceitei o contrato para matar um degagão que supostamente ronda o alto da colina retorcida E devo retornar para lá o quanto antes para matar a fera e completar minha tarefa Assinado Jorge de Kagen, bruxo Ok Ele da escola do Grifo, aparentemente Que os deuses sorriam para você e para minha irmã Peço que leia isso com cuidado, porque o que estou prestes a dizer é importante Logo que tiver esse escrito em mão, cavale até aquele contrabandista Kramer em Maribor Diga a ele que temos equipamentos de primeiros e diagramas de uma espada de bruxo para vender Ah, imagina que esteja coçando a cabeça agora, ou provavelmente a bunda E se perguntando, será que ouvi direito? Ouviu sim, por sorte um bruxo com um pé na cova e outro quase lá ficaram sob os meus cuidados Fiquei lá sentado vendo o pobre homem sofrer e pensei com os meus botões Ele não precisa desse equipamento e desses papéis para onde ele vai Já nós essas só são as coisas que precisamos para entregar para o mundo dos negócios Isso é, se as vendermos pelo preço certo Ah, posso te ouvir preocupado, pare com isso Não peguei tudo, na verdade ninguém vai perceber que tem alguma coisa faltando nas merdas dele Mas é uma pena né, esse bruxo é um homem bom Primeiro ele ajudou o baronete a resolver o mistério daquele farol que estava mandando os navios para as pedras Depois ele matou o degagão que devorou os camponeses O problema é que um degagão não é coisa fácil e nosso herói valente levou uma bela surra na tentativa Ele já era, isso é certo Então logo que eles o enterraram na tumba da colina retorcida, eu vou até aí Pensando bem, estou curioso para saber como é que vão colocá-lo naquela cripta Dizem que um vampiro mora lá PS, também peguei uns fracos do bruxo Mas já que não vão sobreviver a jornada, suponho que seja melhor eu mesmo prová-los Vejamos como é habilita de bruxo, quem sabe a gente monte um negócio com isso também Seu cunhado, a Baustic É meu querido, eu diria que não deu muito bem o corote que você tomou aí, mas tudo bem O que vale é tentar né, para viver Ainda não achei o ninho das malditas, talvez esteja aqui em cima É muito bem feito velho, não tem como não Ah beleza, é muito bem feito e eu sou um idiota que se joga né Mas é muito bem feito velho Por isso que eu vou comprar aquele jogo da empresa que vai lançar, o Cyberpunk 2077 Ah louco, vou comprar praticamente quando lançar Esse é meu plano Que vale a pena, essa empresa é fenomenal Ah, aqui o ninho velho, eu sou muito cego velho, na moral Sai de perto que não quero tomar outra bomba na cara né Você quer me deixar bêbada senhor? Se eu estivesse interessado em te deixar bêbada madame, não estaríamos bebendo coute de blessure Por que não? É caro demais Coute de blessure Dá licença É aqui? Não, não é aqui não Desculpa aí pela invasão hein Ué, como não é aqui? Ah não, é aqui embaixo Dá licença Dá licença Acho que sei como libertar o Dandelion Tem um plano, mas vamos precisar do Dudu Temos que encontrá-lo E que plano é esse? O nosso amigo Duplice vai assumir a forma de Meng E ordenar que Dandelion seja transferido para Oxenfort Podemos pegá-lo no caminho Genial Mas como você pretende encontrar o Dudu Vocês são amigos Tem alguma ideia de onde ele possa estar se escondendo? Quando se trata de um duplice a questão nunca é onde Mas como quem? No passado quando tinha problemas ele desaparecia e reaparecia pela manhã como outra pessoa Mas desta vez Desta vez ele não retornou Precisamos convencer o Dudu a se revelar Algum amigo com o qual possamos entrar em contato ou alguém em que ele confie O Dandelion, a trupe de Irina Renardi e só Sério? Não tenho certeza que ele tinha outros amigos Passava a manhã e tarde com a trupe no palco ou na plateia Então ele gostava de ir às apresentações de Mímica Sim, na verdade me surpreendeu que ele não tenha vindo nos ver depois que tudo aconteceu Ele certamente poderia ter contado com a ajuda dos Raposas Raposas Então se esses Mímicos estão dispostos a ajudar Raposas de Nove Caldas A Irina e a companhia tem uma dívida muito grande com ele Quem sabe possamos usar uma peça Colocar uma mensagem para o Dudu em algo, sabe? Para atraí-lo Não é uma ideia? Mas eu duvido que apenas algumas falas bastem Além do mais Você acha mesmo que o Dudu passa o dia inteiro Nas apresentações que ele já conhece? Então o que você sugere? Temos que escrever uma peça completamente nova Algo novo grande ouço, algo que chama a atenção do Dudu Então o mais importante É que deve ter um título esplêndido Terá de ser a fofoca da cidade Se quiser, podemos começar agora mesmo A música que eu gosto aí Certo Acho que podemos começar a escrever a peça Alguma ideia para o enredo? Na verdade eu estava esperando que O importante é convencer Dudu Temos que fazer um enredo bonito gente Vamos lá E de que queremos libertar o Dandelion A mensagem deve ser clara Mas naturalmente mesclada A essência dramatúrgica da peça Ou seja Precisamos de uma estrutura dramática adequada Está acompanhando? Sim Entendido Com certeza estou acompanhando aqui Ouvindo a música Uma história contemporânea envolvente seria o ideal Quem sabe uma sobre o Condottieri de povos Já sei Sobre Lorenzo Mola Um conto sobre um bandido charmoso Mas impiedoso E o duplice que o engana Agora o duplice precisa se esconder E só pode contar com a ajuda do seu amigo Que é um bruxo Que por sua vez está disposto a fazer qualquer coisa Para salvar a sua fe... Não, melhor A sua amada O que acha? Tá ótimo Soa ótimo Acha mesmo? Lorenzo Mola Sim Talvez não Espera Já sei Vamos arrumar a história do Uriço de Elenvalde Amantes secretos O seu noivado Uma maldição Uma rainha má Assim nos amei a noite Mas Então Ele revela o seu rosto Ele é um monstro Que está lá para roubar a princesa Pavetta Querem matá-lo Mas naquele instante Aparece um bruxo E tudo termina maravilhosamente Então é isso Sim? Queria dizer alguma coisa? Essa eu achei uma bosta Desculpa Ah, enfim Essa eu posso escolher Precisamos de um bom título Ouso dizer que isso é mais importante Do que a história Tenho algumas ideias Talvez você possa escolher Vai mesmo considerar a minha opinião desta vez? Mas é claro Somos parceiros nisto Eu só estou no comando Ah, beleza Tenho dois muito bons A redenção do duplice E o metamorfo resgatado O triunfo do bruxo Qual prefere? A redenção do duplice Fica mais curta E atrai mais público Vamos ficar com A redenção do duplice É mais cura E popular Ninguém vai em peça Que o nome é gigantesco Não há duplices Nessa história Só há uma princesa E um ouriço amaldiçoado É bem simples Só precisamos trocar O duplice pelo ouriço A mensagem É isso que importa É Um bruxo chega E salva o duplice Entendeu? Hum... Está bem Então é uma comédia Estava pensando em algo dramático Mas se preferir algo mais leve Escute Só decida e eu vou dar um jeito E aí Giovanna Cristina Drama ou comédia, gente? Me ajudem Vocês querem um drama na minha peça Ou uma comédia? Vou deixar vocês escolherem essa Escolher muito importante do jogo Vai definir a história inteira da campanha Primeiro que mandar Vamos lá Drama ou comédia? Drama ou comédia? Drama ou comédia? Geraldo pensa se vale a pena fazer uma comédia? Comédia, ok Comédia, ok Acho que a comédia é mais segura Muito bem Tenho trabalho a fazer E você Escolha um cantinho Sente-se E leia em silêncio Ou Só pense Está bem? Está bem Já que não precisa de ajuda para escrever Geraldo, espere Uma rima para bruxo Ah... Um luxo? Ah... Só sei o que é Caraca... O cara é muito bom, não é? Pronto Poderia fazer uma pequena obra prima com isto se tivesse mais tempo, mas... Acabamos de ficar sem A mensagem secreta para Dudu Como você a fez? Mensagem oculta? Você ia colocar algo como Venha o pescador rei ao amanhecer ou... Isso não combinaria com a linha da peça Nadinha Você a escreveu para entrar em contato com Dudu Esse era o objetivo Está bem Então, como vai ser isso? Não sei Estava contando com reconhecê-lo pela sua cicatriz Ou improvisar Vamos nos preocupar com isso depois Primeiro, precisa levar o roteiro para a Madame Irina Tem certeza que sabe onde encontrá-la? A trupe está se apresentando no páscoa Peça inteira aqui As minhas falas Tem que decorar minhas falas, será? Ah não, só levar o roteiro Não é ó Quer uma entrada? Não tem peça Você que disse Ainda pode comprar uma entrada E então? Ah, pronto Precisa de uma entrada? Tem que pagar, né? Fazer o quê? Tom, só fique fora de vista, certo? Os atores ficam bem tímidos enquanto ensai Ah, quero só jogar um Jedi na cara dele Madame Irina, podemos conversar? Geralt de Rivia O Dandelion nos contou tanto sobre você Ele está com você? Não Mas espero trazê-lo de volta em breve Estou aqui para falar sobre o Dudu Vamos falar no meu quarto nos fundos do teatro Lá não seremos perturbados Como posso ajudar? Não vimos o Dudu ou o Dandelion recentemente Quero montar uma peça Algo que realmente chame uma multidão Entendo E você espera chamar a atenção do Dudu também Trazê-lo até aqui Então precisa ser uma peça completamente nova? E quem irá escrevê-la? A Priscila Na verdade ela já terminou de escrever Quanto a história de um bruxo que resgata um duplice da morte certa Soa interessante Darei uma olhada com gosto Mas temos que pensar em como espalhar a notícia e organizar proteção Com seguranças Se importaria em cuidar desses assuntos? Que opção que eu tenho né minha querida Acha que precisamos de seguranças? Uma peça sobre duplices pode ser controversa Mas seguranças seriam absolutamente necessários? Não sei se você assistiu muitas apresentações Mas em Novigrade O público pode ser bastante... Difícil Maçãs, tomates, ovos podres e esse tipo de coisas Que isso Lone? Machados, copelos e tijolos Mas estamos aí Está bem Sabe de alguém adequado? Quem sabe no Porto? Certamente vai encontrar homens dispostos a qualquer trabalho por algumas coroas Como eu ajudo a promover a peça? Eu tenho que mandar um zap zap Criar um evento no Face Bruins Quem são os trovadores? Artistas de rua Faça que anunciem a estreia e até mesmo os mexilhões do Porto vão ficar sabendo Onde os encontro? Eles costumavam ocupar os quartos dos miúdos Numa casa Mas não sei se ainda estão lá Não os vi nas ruas recentemente Podem ter pendurado as meias calças Vou ver se os encontro e se trabalharão para nós E aí Jonas Obrigado Voltarei quando encontraram os seguranças Até mais então Até mais então Falou em Vou ter que pagar o outro ingresso quando eu voltar aqui Ih rapaz Ah mas tinha uma saída diferente o tempo inteiro né velho Por que eu paguei ingresso nessa bosta? Ah vai se ferrar né velho Tem uma saída aqui velho Nem precisava pagar ingresso mano Tem ninguém aqui cobrando ingresso na porta Ser próximo Quem não tem Boa luta Bela movimentação Está me desafiando ou vai querer enfrentar o mal? Um bruxo contra a fera de Metina Instinto assassino contra a fúria primordial Gostaria de contratá-los Estamos apresentando uma peça Precisa que lutemos no palco? Na verdade quero que sejam seguranças mantendo a paz Garantindo que ninguém termine levando uma surra No palco ou fora dele Pediu para os caras errados Nós só distribuímos porrada Em quem Em quem está dando porrada Se eu vencer o Hau Vocês trabalham para mim de graça Sabe O Hau não é fã de teatro Foi um romance que não deu certo Não entraria em meu caso Vai precisar de algo especial Sim Que tal o seguinte Lute contra nós dois ao mesmo tempo Será a luta do século Um bruxo contra o dragão de duas cabeças de Metina Bora E se eu perder Haha Você vai perder Mas ainda faremos o serviço Você só vai ter que fazer E aí Guilherme Pless Estou perdendo a aula da Marcinha Vai estudar Nicolas Oxi Oxi O cara está no meio da aula Vai ficar mandando mensagem na live Ah tem que dar o dinheiro O dobro do que recebe Como prometido Mas se eu vencer Vencemos de falta Beleza Luan, valeu Salve para a galera da FMU Galera da FMU que está tendo aula de geometria analítica nesse momento Parkour Dois contra um é sacanagem Foi isso que ela disse Só isso aqui ó Só vem tranquilo Opa, opa, opa 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 Ah não deu Não pegou no outro Olá Michele Não é com frequência que levamos uma surra dessas hein Raul O cara não fala Mas posso ver na cara dele Ele gostou de você Está na hora de descansarmos Vamos guardar o que quiser De graça hein Raul O seu dinheiro Pegue-o de volta E não se preocupe Vamos estar lá antes de Dança Não é dança é peça imbecil Dá licença Sei como é Luan Já passei por isso mano Ah esse daqui eu vou pagar velho Galera mal miudão Bom dia Mas muito triste Então ela comunica os meus sentimentos com sucesso Nossa O que procura aqui? Quero contratar vocês Estou procurando pelos trovadores Eu os encontrei? Não temos dinheiro Deixe-nos em paz Acho que há um mal entendido Desculpe Achamos que o proprietário Tinha mandado outro bandido Para coletar o aluguel Não quero o seu dinheiro Na verdade estou disposto a pagar Se vocês aceitarem espalhar a notícia Da nova peça Da madame Irina Temo que não seja possível Desde que estreamos A nossa fatídica balada Sobre o Santo Emelfarte Ignora fé e boa conduta Devora toda a comida Usufrui de velhas putas A quadrilha do gordão está nos assediando A quadrilha do gordão Bandidos comuns pagos pela igreja Então Luan vai acabar malando Acho que lá pelas onze e meia noite Eles ameaçaram a Nissa Disseram que arredondariam as orelhas pontudas dela com uma faca Não nos deixam tocar Espantam os nossos espectadores Destroem nossos instrumentos Recentemente andam do lado de fora da nossa casa Não sabemos o que fazer Tá bom Se eu livrar vocês do gordão e os homens dele Vocês espalhariam a notícia da peça de Irina? Claro Mas... Não vai ser fácil Não tem como falar com eles Quem falou em conversa minha filha? Só aqui ó Só porrada Só porrada mano Cadê o gordão? Ei gordão Ih rapaz pera aí gordão Perdi metade da vida aqui mano Entre onze e meia noite Luan Aqui é impressão minha ou você tem olhos de gato? Onze ou menos Ele tem mesmo Um gato de rua deve ter comida a mãe dele Agora o que você está fazendo na cidade do fogo eterno? Ou bostinha de gato? Deixem os trovadores em paz Os vermes que insultaram o hierarca Emelfart Chamaram ele de devasso Prefiro ser engolido pelo fogo sagrado Diga aos poetas de merda que venham aqui enfiar suas faltas em uma fêmea do seu filho Eita Deixem eles em paz Deixem os trovadores em paz Está bem Deixaremos Em paz Mas que diabos Magia negra Ele é uma porra de um bruxo Jura que você não percebeu cara Estou com duas espadas na costa Não é de enfeite não Eita Esse cara é forte mano O álcool deu poder para ele Soltei o igne e ele ignorou O álcool velho É? Que luta! Você mostrou a eles como é Uma, duas Nas costas E aí pá Bem nas fuças Finalmente poderei sair de casa sem me esconder por trás de um capuz Obrigada Muito obrigada Valeu Jonas pelo follow Vamos falar bem da peça da Irina até perder a voz Quanto eu lhe devo Nenhum centavo Você nos ajudou Não vejo motivo para não ajudarmos Vamos chamar metade da cidade para ver a peça Eu chamei dois seguranças Vai vir a metade da cidade Que que vocês querem velho? Que que vocês querem velho? Ah tá pô Dizem que não iríamos enganá-lo Bem, prepare-se para levar umas pancadas Só será um pouco mais desafiador Se lembra do pregador que falava de bruxas e bruxos? Um homem que você humilhou diante dos fiéis? Ele pediu para ministrarmos um sacramento no lugar dele Suas últimas palavras Então tá certo Tem que humilhar aquele cara mesmo O cara espalhando mentira velho Qualquer pessoa que espalha mentira tem que ser... Tem que pagar O que é isso? O cara vai virar um saiadinho velho Ahhhh Vamos lá Com licença Boa sorte Jonas, eu vou precisar Quem vai ser o bruxo, vamos lá Um amador, será minha primeira vez trabalhando com ele, mas tenho certeza que ele se dará bem Beleza Luan É melhor porque eu confundo tudo, você aparece com o nome e na verdade é outro nome Estou falando de você Ahn É uma boa ideia Duvido que tenhamos aplausos em pé, mas o Dudu me verá, isso é o que importa Mas, você fará um esforço, certo? Pelo menos aprenderá suas falas? Lógico A princesa Então, sobre a princesa, é um papel pequeno, mas é importante Alguma ideia de quem deva interpretá-lo? A Priscila seria a opção mais óbvia Ela é jovem e bonita No entanto, eu tenho mais presença de pau Então, você minha filha O papel é seu, talento e experiência valem mais na minha opinião É uma honra, farei o meu melhor Aí o príncipe a gente pega um maluco zoado pra ela, pra ela ficar punta Você acha que vai ser o príncipe duplice? Estou com dificuldade pra decidir entre dois candidatos Abelard Rissa seria a escolha segura Faz parte da trupe há tempos, tem uma técnica impecável Entendi É, aí é um problema Quem é a sua outra opção? Maxime Bollier é um ator espetacular e o público o ama Mas, infelizmente, nunca se sabe se ele vai aparecer sóbrio Ou se ele sequer vai aparecer Entre um maluco que é ruim E um que é ruim porque ele tá sempre bêbado e talvez nem apareça Eu prefiro um maluco que é ruim Vamos escolher o Abelard Prefiro um artista confiável a um artista imprevisível sempre E com razão O projeto é arriscado o suficiente sem colocar o Maxime no elenco Certo, consegui montar o elenco Caraca, consegui Ela que passou os nomes Preparado pra mergulhar de cabeça em sua carreira como ator? Calma aí minha filha, eu não decorei minhas falas não Estou trabalhando nisso Ainda preciso decorar as minhas falas É, calma aí, eu preciso de 5 horas no mínimo pra decorar minha falas Você sabe um festeário inteiro de core Sabe criar dezenas de poções O gera sabe ou não Pode decorar algumas linhas em verso com rima Boa sorte Ai, vamos lá Vou ter que ler minha fala aqui né velho Vamos lá na dramaturgia do bruxo agora Cadê? Perdi minhas falas Moça, é preciso das minhas falas de volta Cadê mano? Redenção Aqui, é redenção do duplice Matar a fera mais temível Tudo minha espada corta Não, é alegre e ousado, tem que ler Matar a fera mais temível Tudo minha espada corta Esse aqui é intenso rivais Quem sabe ele se esconde dentre os convidados Temeroso Agora feliz Parece que o coração dos homens pode até pôr monstros no teu amor E agora com noja Mais um coração viu, como que este vilão tem Cerimonioso, como que é uma fala cerimoniosa? Hã? Sei lá, falando maldo Não é monstro quem pode mudar de forma, afinal Sei lá Tá, matar a fera mais temível Tudo minha espada corta Quem sabe ele se esconde dentre os convidados Parece que o coração dos homens pode até pôr monstros no teu amor Mas o coração viu como o que este vilão tem Não é monstro quem pode mudar de forma, afinal Acho que é isso Minha memória é um lixo, mas vamos lá Vai dar tudo errado Eu já esqueci tudo O alabardeiro número 2 está na sala de equipamentos chorando Para isso, tudo ótimo E você? Wolf e o Wolver Muito obrigado pelo follow, mano Ou pelo sub, na real Muito bem, vamos começar Quero acabar logo com isto Todos dizem isso antes da primeira vez Depois é impossível arrancá-los do palco Vai ver só Você vai amar Bom, eu já esqueci todas as minhas falas, desculpa Zoltan? O que está fazendo aqui? A Pri me contou que vocês estão montando uma pressa Com você no papel principal Não sou o protagonista Aí pensei comigo mesmo Antes raspar a barba do que perder esta Conta aí, bruxo Vai vestir meia calça e braguilha? Com certeza Vamos, Gerald Você tem que se concentrar antes de subir no palco Boa sorte Alô, que eu não lembro minhas falas Ferrou Me ajuda, gente Eu não lembro minhas falas Senhores Senhores Cidadãos honrados Beleza Beleza lua Boas vindas Temos para vocês Uma comédia sensacional Que lá vem é comédia Porque eu não sei as falas A redenção do tuplice Os atores O Bruce Gerald Como ele mesmo Catarina Como a rainha Leанд Como humilde servo interpretando o príncipe, um veterano dos palcos de nove grados, Abelard Issa. E, como a princesa, a renomada artista, amada rainha dos palcos, Irina Renard. Caraca, um monte de lugar a fazer, ela é em pé, mano. Não tem que comer essa merda não, moço falando. Majestade, o caçador de monstros acaba de chegar. Respondeu a seu chamado e irá lutar. Faça que entre. Devo falar com ele. Lá vem o astro. Mas antes, um vinho, para resolver toda a testilha. Que engraçado, cara. Bruxo, é deveras delicado o trabalho que terá, pois no banquete desta noite, um monstro aparecerá. Fique de guarda. Cuidado, mate a fera quando a vir. Terá o prêmio sobre minhas melhores almofadas. Não irá resistir. Ah, matar a fera é mais temível. Matar a fera é mais temível. Tudo minha espada corta. Matar é a minha vocação. O dinheiro não me importa. Beleza, eu ia falar. Ele engoliu a isca. Esse bruxo zombeteiro. Farei com que o jovem caminhe seu rosto verdadeiro. Com o monstro revelado, eis que o bruxo avança. A fera ele matará, colocando a sua cabeça em uma lança. Ah, a minha garota terá terá o seu amor com essa fera. Mamãe querida. O que é esse, antes de ter o que lhe espera? Reunidos que estamos, nobres e justos com certeza, para celebrar, neste dia, o noivado da princesa. Porém, não vejo, nem ouço, nenhum monstro. Quem sabe dentre os convidados. Era isso, né? Ah, acho que é isso. Quem sabe ele se esconde dentre os convidados. Temeroso. Meu amor. Há muito ocultamos as chamas do nosso belo amor. Por meses, contivemos os nossos desejos ardentes. Esta noite, isso termina. Seja minha esposa, eis o meu pedido. Com isto dito, ajoelho-me, como prometido. Então ajoelho. Ah, meu amor. Sim, sim, sim. Espere, devemos blindar a este momento feliz com vinho. Senão uma maldição terrível pode estar no nosso caminho. Não dá para voltar ao vídeo de live, Jonas. Só se for estreia. O cara bebeu pelo nariz ali. Isso não é vinho. É uma bebida com prata. Que nojo. Os meus intestinos se contraem, parindo uma fera ingrata. Veja, não é um príncipe. É um duplice impostor. Esse amor só ama. Parece o coração dos homens. Hã? Eu acho que é parece o coração dos homens. Parece que o coração dos homens pode até por monstros... É, era isso que eu lembrei dessa parte. Veja, bruxo. A fera que lhe falei, afinal. Usa a tua espada. Vai em frente com um golpe letal. Pare, pare. Seja ele fera ou homem. É meu noivo, meu amado. Embainhem as espadas. Temem um duplice e falta de neurônios. Mudar a sua forma não faz dele um demônio. Não é a carne que faz ser um monstro alguém. Mas sim o coração viu, não é? É o coração viu, eu acho. Mas o coração viu como o que este vilão tem. Não, eu errei. Bruxo, é verdade. Eu errei, não era isso. Esse maldito, minaram a minha mente com esse plano proscrito. O duplice deve viver e com minha filha irá casar. Era isso? O homem, importa apenas que ela está a amar. Este é o fim da nossa história. E eis a sua moral. Não gostou, pega no meu pé. Não é monstro. Não é monstro, né? Não é monstro? Eu acho que não é monstro. Não é monstro quem pode mudar de forma. Se não, o bruxo é justo. E do duplice amigo verdadeiro. É esse cara ali, chapéuzinho verde ali. Ah não, é esse cara aí. Mas tu, jovem terrível! Serás um prisioneiro? Guarda, chame a guarda. Removam o traidor já. Ei, ouviram a ordem da princesa? Venham aqui. Vamos então, amigo. Para cima, para o palco. Jogue o traidor desgraçado no calabouço. Não tema. No fim, todos viverão felizes para sempre. A noite, casaram-se o duplice e a princesa. O coração do servo derreteu-se. Ele chorou com presteza. Ainda bem que... Que isso? Chega disso, amigo. Não pode ver que é só diversão. É uma comédia. Um carne e sal poderia ser o príncipe. Relaxa, pelo amor dos deuses. É, o cara doidão, mano. Ae, aplaude minha performance. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. Eu sei que eu arraso nos teatros. Acho que eu errei a primeira só. Que mané foi ruim, velho. Foi um ápice da comédia brasileira, velho. Logo é ruim, né? Sabe de tudo? Você viu a Ciri? Não. Ainda estou procurando por ela. Geralt. Sensacional. Você foi ótimo. Não rio tanto há séculos. O pessoal não acreditará com você. Quando contar. Explica uma coisa. Como você e Dandelion conseguiram desagradar o Helven, o filho da puta e a guarda do templo ao mesmo tempo. E aí, Game Gel. Como é que você está? Pim. Está bem bacana essa campanha, Game. Está bem divertida. É difícil, mas está divertida. Gosto sim, o Lua. Ela deve estar bem crescida agora. No momento, eu estou acompanhando o Sete Pecados Capitais, mas não lançou ainda a quarta temporada, que na verdade é a terceira. Gosto sim, a Ciri, por um instante. Geralt. Eu nem vi o que eles estavam falando. Estavam respondendo. Não precisa. Ah, ele quer virar a Ciri para ver como é que ela está. Não, tem que ver ela de verdade. Não vai ser a mesma coisa ver ela... Não vai ser a mesma coisa ver ela como mentira. Não. Esse não é o cara do meme que o cavalo andava de duas patas? Acho que sim. Achamos que podemos soltar o Dandelion. Só precisamos da sua ajuda. O que posso fazer? Assuma a aparência do Meng. Então vá e dê a ordem para transferir Dandelion para Oxenfort. Vamos preparar uma emboscada em uma campina no caminho. Tiraremos Dandelion do comboio enquanto ele anda. Espera, não tão rápido. Como vou ser o Meng? E eu não faço ideia de onde Dandelion está preso. Ninguém sabe que o Meng está morto. Não precisa se preocupar em ser exposto. Ninguém? Além de vocês? Isto teria algo a ver com isso? Ah, só coincidência. A Criador dos caçadores de bruxas? Nós estávamos na região. Boa sorte na prova, Rigel, e bons estudos. Escute, você consegue. Acham que Meng está desaparecido. Você pode inventar a história que quiser. Os meus rapazes e eu vamos ficar de tocaia na Ravina. Geralt vai se juntar a nós e vamos esperar o seu sinal. Mas como vou entrar em contato com você como Meng? Como avisar que o comboio partiu? Vai precisar dar um jeito. Vamos. Astúcia é o seu abelido. Então, estamos entendidos? Dudu para a ilha do templo agora. Vou juntar o meu grupo e estaremos esperando por você, Geralt. Esse machado do Zoltan é muito legal, velho. Opa, espera, calma. O que vem depois? Espero que não pensem que continuarei como Meng, vivendo como Chapelle, queimando hereges aqui e ali para manter as aparências. Não. Quando terminar, esperamos vê-lo no Alecrim e Tomilho, onde nos encontraremos. Ha! Enchei a cara como gambás. Então, combinado? Vamos trabalhar. Você esteve ótimo. Não, eu não estou de assistir já. Tem mesmo um erro. Eu não gostei muito do final. O que você achou da performance em geral? Duvido que o público tenha entendido tudo. Mas isso é de se esperar. Mas estou contente que os trovadores espalharam a notícia. Foi um público e tanto. Você estava certa em botar Abelard no papel do príncipe. É provável que Maxime tivesse aparecido bêbado como um gambá ou esquecido da estreia. Aqui está a sua parte. Devo admitir que o seu estilo de atuação, bem. Ele é bastante... Minimalista. Caramba, está me zoando ainda. Eu decorei todas as falas. Cheguei, galera. E aí, Zoltan? Veja se está tudo pronto. Sim. Logo que os firmes bloquearemos a estrada contra a humanidade completa. Se for o caso. E... Sabe... Acho que é um ótimo plano. Estou sempre disposto a ajudar. E... Não é como se eu não tivesse a fim de surrar uns desgraçados que se acham superiores. Mas... Já que temos um duplice, não seria mais fácil fazer com que ele solte o Dandellion e pronto? Seria suspeito. Suspeito demais. Pensa. O Meng desaparece e aparece com uma cicatriz no rosto para soltar o Dandellion. É... Suponho que tenha razão. Priscila, o que está fazendo aqui? Uma criança trouxe uma mensagem do Dudu. O comboio partirá ao amanhecer. Posso ficar com vocês? Não aguento ficar em casa preocupada com o Dandellion. A Cranha e o Dandellion. Não aguento a minha cara. Vai ter o seu passarinho de volta. Só espero que ele ainda tenha o Del... É armado, droga. Tenho que cuidar com as rimas na frente de moça. Volte para a cidade. Por favor. Não vou causar problema. Ora. Vamos, Gerald. Deixa estar. Deixa... Qual foi o melhor jogo que você já jogou? Esse. Olha para ela. Toda chorosa. É definitivamente esse. Pois é, Arthur. Você sumiu, mano. É perigoso ela ficar aqui, velho. Mas ela quer ficar porque ela está preocupada. Então deixa, vai. Longe é pouco, filho. Você tem que ficar ao dobro da distância da luta. Cedo ainda. E pode demorar até acontecer. Que tal uma partida de win? Bora. Claro. Vamos jogar. Porque eu tenho que ganhar a carta que o meu deck está horrível. Eu queria... Aí, isso aqui eu queria. O que eu queria? Como é que eu libero isso aqui? Não sei. Sei lá. Tem algum senhor de Total War Warhammer 2 que ninguém usou para eu botar no meu perfil lendário? Mano, tem alguns, velho. Não vou saber todos. Mas, tipo, tem o Vlad Von Karsten que usavam ele antes, mas mudaram o nick. O que mais? É isso que eu vou guardar. Pior que eu não sei, velho. Tem muito. Tem o Gringor. Tem o... Asrag. Vamos começar com essas cartas aqui, ó. Plow. Vai chamar ajuda. Ok. Aí eu vou ajudar ele ainda. Vou fazer assim, ó. Vou jogar com uma carta aqui para ele, ó. Na verdade, não. Pera. Vou jogar... Não, vou fazer isso mesmo. Vou jogar uma carta para ele, pá. Ele vai falar que está ganhando. Aí eu jogo essa. 16. Ok, senão eu vou nem tentar ganhar essa. Pode ficar para você esse round aí. Tá doido, mano. GTA ou PUBG? Eu só jogo GTA Sandras, mano. Esse baralho da Priscila é embaçado, hein, mano. Puta caracas, mano. Eu não tenho nenhuma carta dessas, velho. Não tem carta lendária no meu deck. Isso é injusto. O que é que eu vou ganhar? Já tem duas lendárias. Meu Deus, velho. Esquece. Não ganho isso aqui, mas nem ferrando. É lógico que ele passou, né, velho. Vou ter que jogar todas as cartas da vida aqui para ganhar esse aqui. E não vou ganhar ainda. 4, 21, passei. Esse aqui tem 5 cartas e eu não tenho nenhuma aqui pressa. Nossa, ainda veio uma carta horrível. Nossa, vai lá, anãozinho. Confio em você, mano. Ixi, rapaz. Essa aqui tira também efeito de... Ah, não. É só de clima. Então esquece, minha filha. Pode ganhar, minha filha. Não tem como ganhar de você, não. O baralho é horrível. Pô, eu queria uma carta especial, mano. Não tem nem uma carta boa. O cara atravessou o alce ali, mano. Não, é alce de sirvo, né. Oi, eu sou o Goku. Oi, eu sou o Goku. Nossa. Caramba, o Dandelion. Lógico que eu vou, meu querido. Passou por aqui aonde, velho? Meu Deus, né, velho? Cadê? Pegadas profundas, o cavalo estava carregando peso. Sim, o Dandelion. Acalme-se, carpeado. São só abelhas. Carpeado, odeio abelhas. Caramba, está lá, hein? Sim, é lógico que são pegadas de cavalo, meu querido. Estamos perseguindo o que? Um elefante? Ih, mano, aí feou. Bem lento agora. Aí feou, porque tem pegada para todos os lados. Mais rápido. Parece que deve ter começado a mancar. Que mancada, hein? Ih, rapaz. Já jogou Jump Force? Não joguei, mano, mas eu acho muito legal a ideia. O Dandelion estava aí, Arthur. Cadê? 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 É, realmente é mega... Opa, tava do lado errado E como posso ter certeza de que você não vai tentar nada? Vou com você Não é como pode ser que o olho é, que não vai ter enganação no caminho? Dá uma luteada aqui, né veja, que os caras deram a chave, mano Sim, mas também quem que não vai fazê-lo? O meu cadáver não vale nada pra você Já viu? Sem ouro, sem lingotes de ouro Sem lingotes de ouro, nem mais, nem menos Ou não me chamo Júlia Alfredo Pancrático, esconde de Let and Hope Esconde, por favor, todos se chamam de Zang Ben Isso meu amigo é o que chamamos de identidade assumida Como que eu subo ali, velho? Não tem escada Aqui, velho... Cego do caralho Dá licença Pô, esse caçador de bruxa é mais forte que todos os inimigos que eu enfrentei no jogo O cara é bom, velho... É isso, mano... O cara é muito bom, velho... E aí, Michael... Boa noite... O cara é muito bom, velho... Cala a boca, Dandelion... Beleza... Esse cara aqui, ele... É um fogo ruim Queima... Mais um... O cara é muito bom, velho... E aí, Dandelion... O que é que eu te solte? E aí, não deu certo, hein... Dizendo que amanhã é meu aniversário Pô, velho, aquele... Não, só eu não te dou parabéns agora, porque dá azar da... Parabéns antes Você tem que estragar tudo? Eu o tinha bem onde queria Ah... É bom ver você, amigo... Faz tempo desde que esteve em 9 grade Qualquer inscrita agora é raiz antes dos mil... Arthur Aqui o canal é pequeno ainda, então qualquer inscrita é raiz Priscila? O que está fazendo aqui? Está bem... Você me deixou doente de preocupação Dandelion, seu safado... Tem que agradecer a esta moça por nos fazer correr atrás de ti Ela tentou e tentou Pena que chegou tarde demais para nos ver enganar o caçador Tinha um plano pronto, mas aí o Geralt... Dandelion, preciso perguntar algo É importante, então se concentre Cadê a Siri? A Siri? Achei que... Cadê a Siri, Dandelion? Eu... Bem, eu não sei onde ela está Tchau, Michael Quando foi que a viu pela última vez? Estávamos na Ilha do Tempo, fugindo dos homens do filho da puta Sai muito branca essa tela É mesmo é? Fuge em direção a Ilha do Tempo Ok 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 Não, velho, aí você me ferrou, Dandelion Caramba, Dandelion Quase me matou, Dandelion Sempre fechou, velho Vlau! Mano, é muito louco jogar com a Siri, velho Na moral, velho Ih, rapaz, falhou Vlau Vlau, vlau 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 E aí, rapaz Vlau Vlau Flau Vlau Eu estou de coerco! Você é guarda onde? Aprendam aquele homem! Ah, que aventura! Num minuto estamos executando o assalto do século. No próximo éramos presas. Um grupo de caçadores na nossa cola. De cueca. Me dê o material suficiente para um volume de baladas. E essa vai vender que nem água. Ninguém vai ler aquela baboseira. Nossa, o que entrou nas suas cerolas e te mordeu? Eu só estou preocupado. Com quem? Siri? Confie nela, Gerald. Você tem alguma ideia de como ela luta? A menina sabe se cuidar. Confie em mim. De qualquer forma, ela vai voltar atrás daquela caixinha. A coisinha que começou tudo. Você diz isso? Você pegou do filho da puta? Opa, Siri vai ficar feliz. Mas o filho da puta vai ficar furioso. Ele está morto, meu querido. O filho da puta está morto. Ah, acho que você também está familiarizado com a furia. Bem, posso dizer que sinto pelo falecimento súbito do homem. Mereci isso tanto quanto merecia aquele apenido inconveniente. E o nosso velho amigo Sig Helven? Já falou com ele? Ele está bem. Acho que a foto demora um pouco, porque ela tem que ser aprovada. Devia ter imaginado que foi ideia sua. O que? A bujinganga mágica dela estava quebrada. Filho da puta tinha acesso a magos que podiam consertá-la. Além disso, ela precisava de ajuda para decifrar uma maldição. Um encantamento. Sabe mais alguma coisa sobre a maldição? Algo específico? Um detalhe? Qualquer coisa? Hum... Bem... Eu conheço as palavras. Você está brincando. Não. Elas eram élficas. Significava repetindo-as para si mesmo o tempo todo. Provavelmente para não esquecer. Era assim. Vafeu, Elaine. Caed Milford. Glaede, Vidorn. Aeptanaide. Brundo, Itzine e Cátios. Não significa nada para mim. Nem para mim. Não sei falar élfico. Não significa nada para mim. Droga, não é o suficiente. Siri disse mais alguma coisa? Não falou muita coisa, para ser sincero. Gerald, ela não é mais aquela menininha que corria por cair morrem. Claro. Ela ainda é impulsiva, viva, mas também é teimosa e emburrada. Ela teve que empuxar. Vou te falar. Certo. Ela escapou de novo. Eu estava tão perto. Ela veio até aqui de Velen. Alguém a ajudou lá, aparentemente. Talvez ela tenha voltado? Duvido. Falei com o Barama. Foi ele que ajudou Siri. Disse que ela partiu para Novigrad para procurar por Jen e por mim. A Jen está em Skellig procurando por rastros que ela acha que Siri deixou para trás. Então... Skellig? Skellig. Vocês dois falaram o suficiente. Agora é a minha vez de falar com o Danilo. E eu vou para cima dele com gosto quando terminar. Vamos voltar para o Alecrim e Tomilho. Bem, eu tive a minha dose de emoção do dia. Uma carne assada e uma cama macia com travesseiros fofos. Acho que é o mínimo que mereço. Não nos vemos e não nos falamos há tempos. Dê uma passadinha quando estiver por aqui, sim. Estarei por perto em breve. Vou cobrar isso, Gerald. Vejo você em breve. E mais uma vez, obrigado por hoje. E o Zoltan, foi a pé? Beleza, missão cumprida. Parabéns, agora você pode iniciar sua aventura na expansão Blood & Wine. Sua missão atual foi alterada para a primeira missão da expansão Blood & Wine. Entretanto, nós recomendamos iniciar apenas se seu nível de personagem for pelo menos 34. Eita frio, velho. Os anões querem a chave de volta? Ah, é... Estamos... Gratos. Queria demonstrar isso? Então, compramos esse presentinho para você. Um retrato do Hierarga. Ótimo. Ah, não é nada demais? Temos um monte deles? Só. Se não se importarem não mencionar onde obteve, tudo bem? Certo. Só sabem. Onde eu vou guardar essa aí, meu querido? Tá louco? Que bela coisa horrível que vocês me derem. Tem alguns contratos para fazer aqui, que eu poderia fazer na real. É... Temos dois na real. É... Vamos começar aqui a fazer pelo monstro do pântano então. Geraldo, a gente não sabe pular quando está no combate. Queimem, criaturas. Dá no pé, meu filho. Vamos lá, tem missão para fazer. Olha essa música, mano. Nossa, na moral, mano. É um encontro qualquer, velho. E as músicas é espetacular, velho. Não tem como, velho. Esse jogo é até ser aplaudido de pé enquanto você joga ele, velho. Esqueling atrapalha até aqui. Não, não atrapalha, velho. Esqueling é só o nome da região. Não é que tenha... Assim, vai ter coisa de ruim lá porque senão não tem nada para um bruxo fazer, né? Mas não tem nada de... De mal no lugar, não. São só um povo viking. É, parecia tão perto no mapa, velho. Parecia em cima. É que tem muita vontade de morrer, né, velho. É que tem muita vontade de eu me matar, né? Cadê? Uma ilusão. Marcas de garras diferentes. Acho que alguns indivíduos se alimentam aqui. Estranho. Não há rastros ao redor dos corpos. Não é um nevoeiro comum. Um odor... Quase metálico. É aquele bicho da névoa que eu matei lá. Que eu encontrei uma vez aqui na campanha. Provavelmente. Nem teve tempo de sacar a arma. O monstro devia estar escondido. Pegou ele de surpresa. O corpo se decompôs quase por completo. Parece que eu estou lidando com um antigo nevoloso. Se escondendo por trás de uma ilusão. Larvera através das ilusões e encontra o nevoloso. Alguém pôs uma ilusão aqui. Cadê a ilusão? Uma ilusão. Uma ilusão. Uma ilusão. Não tem ouvidor? Os minimalistros há ajuntados. Os inimigos... No demônio das Ohremocanas. Um dos sarestes os sacrifícios. Isso aqui é apenas um filhotinho Você acha? Malditos ninjas da névoa Malditos ninjas da névoa Nossa que feiura Realmente Caraca ele me deu um tapa, eu quase morri Ta aqui, ta aqui, ta aqui na frente Ta vindo pra cima, ta vindo pra cima Essa fumaça aqui ó Você não me engana meu querido Ih, você me enganou Opa E ai véi, beleza Caraca Parece que eu morri pra ilusão Calma, a ilusão deu dano Porém que ele se cura na névoa Caraca, ele teleportou pra cima de mim Socorro Trovoada Trovoada Matar as copias dele aqui vei Que esse kagebunt no juts aqui é embaçado vei Meu meu deus, fiquei preso Nossa, quase que eu vi a luz Mais um Mais um Hum, escapou no ultimo golpe Agora Encontre sua morte Rapaz Me dê a cabecita para o trofeuzito Opa Leslave Novidades? Quero minha recompensa Paga ai O monstro morreu O nevoeiro se dispersou Ah, o pessoal da vila vai ficar muito feliz Você nos deu motivos para celebrar Bem, você mereceu essa recompensa Pode pegar e passe bem Espera um minuto Aqui tem menos do que o combinado Mestre Bruxo Esse monstro me impediu de coletar turfas E eu ainda preciso alimentar a minha família Mas tem algumas moedas sobrando E ainda preciso comprar ferramentas novas Ai, caramba Verdade Eu lhe pago o juro Pago o dobro do combinado Mas daqui a uma semana Quando tiver recuperado as minhas perdas Então tá certo 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 Tudo bem Mas lembre-se que eu não vou me esquecer Você não vai se safar de me pagar Obrigado bruxo Muito obrigado senhor Militério abençoe Seja frutífero Não trabalho Você só tem uma semana E meu No final do segundo jogo Que provavelmente vai demorar para eu fazer o segundo jogo aqui Mas um dia eu pretendo fazer É... No final do segundo jogo Quando ele recupera as memórias Velho A primeira coisa que ele pensa praticamente é nela Tá ligado E meu Não é à toa Tá ligado É... Acho que esse aqui é da DLC Por ordem de nossa misericordial soberana Sua ilustre Alteza Ana Henrietta Embarcamos em jornada aos meninos do norte Para apresentar a nossa missão O monstro terrível apareceu no docado de Tulsã Uma fera que cometeu crimes hediondos contra os súditos de sua Alteza Somente o mais famoso dos bruxos é capaz de destruir tal fera E assim rogamos humildemente Que vá ao vilarejo de Divina Isleta Onde guardaremos a esperança de que... Ah... De que condescenda A nossa súplica e liberte nossas terras das garras do medo Ok Tá, essa aqui Sou surdo De onde está vindo todo este ódio contra bruxos? De onde? Eu te digo de onde Um dos seus veio aqui Comeu até encher por dois dias Enquanto bagunçava tudo Então disse que ia nos fazer um favor E matar o nosso monstro Qual o seu preço? Eu perguntei Mas ele disse que não queria moeda Pois viu que não tínhamos nenhuma Terrivelmente nobre dele A princípio Também pensei isso Disse que para pagamento pegaria algo que eu tinha Mas não sabia ainda Então foi embora E logo que a porta fechou Minha garota começou a lamentar Que lágrimas são essas? Eu perguntei Oh, não posso suportar Ela disse Vou matar o filho da puta Continue Garota tola Garota tola lamentava Falando que alguma besta iria matar o bruxo Você chora por um mutante? Eu disse Ela então me contou O maldito enfeitiçou ela com seu olhar maléfico Seduziu ela E esse era seu prêmio Um bruxo bastardo Bruxões tereis Se ele for realmente um bruxo Você não precisa se preocupar Não podemos ter filhos Graças aos deuses Mais alguns de vocês Estaríamos perdidos Mas este Ele enganou minha filha sobre meu teto Isso não posso perdoar Me diga onde ele está Cuidarei disso para você Cemitério Foi lá matar o monstro Espero que o comedor de cadáveres Estrepe aquela aberração Fonicadora Boa tarde família E ai carne de sal O carne de sal é da paz Ele não quer brigar Tchau Interessante Eu vou tentar fazer Recrutando 6 unidades novas de guarda do templo Vou até adiantei um pouco a campanha Talvez eu jogue um pouco o que eu ainda Eita prova Cadê? Cia sai Análise Pegadas 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 Esse cara não é um bruxo Onde comprou seu treinamento Na escola da lesma Mas onde conseguiu este medalhão com a cabeça de um lobo? Você Você é um bruxo De verdade? Uhum O que entregou? Eu não ter molhado minhas calças ao ver um maldito carnital Responda a pergunta Onde conseguiu o medalhão? Eu comprei De um mercador ambulante Ah Aldeões se aproximam Não fale sobre mim para eles por favor Ah vou falar sim Queira O monstro está morto É O que é isso? Dois bruxos? Contratamos apenas um? Apenas um aqui Apenas um bruxo aqui Este homem é um charlatão Viaja de filarejo em filarejo enganando pessoas Não Não é bem assim Eu posso explicar tudo Eu juro Ele é um trapaceiro Uma fraude Ah Temos leis para o tipo dele Punições especiais Obrigado por entregá-lo Ah Boa sorte com vocês Deixem ele ir Levem ele ao ancião do vilarejo É Devemos levar ele ao ancião do vilarejo Justiça deve ser feita Claro O ancião pode decidir o que fazer com este canalha O último vigarista que apareceu É Não sei se conta por ser um senhor de mod Pode ser isso Colocar um exército qualquer Com certeza de que seu ancião Toma cuidado para fazer a punição ser equivalente ao crime Deveria começar tomando a espada dele Jogando o medalhão no fogo Adeus Gera de 200% pistola Ah não Calma aí O que vocês estão fazendo aí? Saqueando o corpo? Ah não Calma aí O que está acontecendo aí? Apareceu um ponto de exclamação meu querido O que vocês querem? O que aconteceu aqui? Você é cego ou estúpido? É óbvio Também é óbvio que é um bruxo Pare de besteira e responda Sei tanto quanto vocês Ou seja Nada Só que com um pouco de estudo Cadáveres podem ser lidos como livros Os cavaleiros negros lutaram contra os redanianos pela ponte Só estamos garantindo que Nada seja desperdiçado Olha esta bela espada por exemplo A encontramos na correnteza Quer comprá-la? Se você encontrou na correnteza Logo eu só poderia pegar a de você Porque não é sua né? A espada de um homem morto Não obrigado Morto ou rápido Quem se importa com o dono anterior? A espada corta igual mesmo assim Mas se você não gostou Tudo bem É cara da pistola velho Só ia dar mais frente não Cadê o cara velho? Não 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 Muito pelo contrário Eu não comi nada Bem vindo mestre Vim pelo contrato Vocês tem mesmo problemas com o diabrete? Ou o contratante é que está endiabrado? Você não deveria fazer piadas mestre bruxo Sei que essas criaturas só existem em contos de fadas Mas eu a vi com meus próprios olhos Enquanto ela roubava a minha barraca O que ele pegou de você? Uma vez foi pão Outra foi um peixe Depois maçãs Pode não parecer muito Mas é só fazer as contas Para ver que o negócio sofre E eu não sou o único importunado Ele roubou de todas as barracas na praça Beleza Tudo bem Então como é esse diabrete? Parecia um gato gordo e mau Mas muito grande Desse tamanho, entende? E caminha de pé Então, vai lhe ensinar uma lição com a sua espada prateada? Primeiro a gente tem que conversar sobre o pagamento Se valer a pena eu faço A demanda por bruxos está em alta E a oferta está em baixa E escolha os meus contratos hoje em dia Vamos lá Vou pedir aqui ó Uns 307 parece justo Um pouco demais Mas um acordo é possível Então um 306 Um pouco demais Mas um acordo é possível Então... 298 Caraca né velho Esse cara está me irritando Então aqui ó 288 Um pouco demais Mas um acordo é possível Não quer pagar é só falar meu querido Boa negociação de sua parte mestre Que seja Podemos dizer que foi fechado Relaxa Eu vou lhe ajudar Negócios pequenos são as bases de uma economia saudável E blá 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 Obrigado mestre bruxo Eu não sei se isso vai servir para alguma coisa Mas recentemente o ladrão pulou por aquela parede e entrou por uma passagem Foi a última vez que eu vi com alguns dos meus bens Ahn... Eu não vou seguir o diabrete agora Porque já está dando a hora do jogo Ih rapaz Vou salvar aí na moral Já está dando a hora de jogar de jogo Então eu vou sair do jogo Então eu vou sair do jogo Então eu vou sair do jogo Eu vou sair do jogo